Excelentíssimo senhor presidente, vereador Bené Marques, secretários que compõem a mesa, excelentíssima senhora vereadora, vereadores, plateia nas pessoas de Grotinha e do professor Ricardo Vicente, sejam bem-vindos, imprensa regional, público que nos assiste nas redes sociais. Na manhã de hoje gostaria de fazer um agradecimento, saudar aos pastores da Igreja Adventista, recebam o nosso fraternal abraço e sejam sempre bem-vindos a essa Igreja Casa. Meu discurso na manhã de hoje era para fazer um agradecimento por um gesto muito solidário e humanizado da gestão pública municipal com relação ao projeto de lei 3091 da Síndrome de Down no município de Juazeiro, onde ontem foi realizado no Espaço Humanizar um encontro onde foi discutido a causa da síndrome de Down nos nossos municípios, onde foi feita uma roda de conversa entre pais, psicopedagogos, assistentes sociais, psicólogos, onde falamos sobre a necessidade da inclusão social desses seres especiais em nosso município, através do projeto de lei municipal. E alguns até questionavam antes, já existe a lei internacional, mas não existe a implementação em nosso município. Então, ontem, nos sentimos agraciados, vereador Judácio. E nos próximos dias já vai ser anunciada a ação do autismo. Inclusive, eles vão vir a essa casa nos procurar para que possamos adotar essa ação também em nossa cidade. Então, gostaria de agradecer a gestão pela sensibilidade, por adotar mais essa lei e que, com certeza, terá eficiência e ação própria em nossa cidade. Senhor presidente, gostaria também de anunciar, na manhã de hoje, dois projetos de lei de extrema relevância. Eles são da causa animal. Causa animal que, em nossa cidade, a gente clama por socorro. Assim como eu, vereador Aníbal, vereador Lourival, travamos essa luta em nossa cidade. E apresento o projeto 3.802, que determina a quem comete maus tratos aos animais, o pagamento pelo tratamento do animal no município de Juazeiro e dando outras providências. E o outro projeto é o 3.803, que proíbe tatuagem e pisse em animais domésticos no município de nossa cidade, dando outras providências. Dois projetos de relevância, onde esses projetos foram apresentados pela categoria e gostaríamos de levar essa discussão para casa, para que nós, enquanto vereadores, possamos travar e, com certeza, efetivar ações concretas em nosso município. Vereador Aníbal. Vereador Brandão, quero enaltecer o seu projeto. Lhe parabenizar, que é um projeto muito importante para o município de Juazeiro. Parabéns, conte com o nosso voto, com o nosso apoio. Realmente, a causa animal precisa melhorar mais o bem-estar dos animais no município de Juazeiro. Quero enaltecer o seu projeto, muito bom para Juazeiro. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Aníbal. E isso só reforça que a ação junto à causa animal no município de Juazeiro, ela é conjunta. Somos parceiros da sociedade, amigos da sociedade, amigos dos animais e que, com certeza, faremos dias melhores em nosso município. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.